Paz Carnaval, futebol Se joga, vai ou se revir a paz Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, vai ou se revir a paz E vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vem, vem Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não tem carremota Paz Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, vai ou se revir a paz Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vem, vem Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não tem pé, é moto Interemporal De calor Come um sorvete O tempo é bom para o amor No polo sul Tem vento frio Pra namorar Vem todo mundo aqui pro Rio Dejado sim Estou doidinha Pra te molhar Insolação Cabra e paixão E a galera em cima Sai do chão Vem paz Carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Vem Se joga, parece que vira assim O mamão tá maluco, o mamão tá maluco Swing de pôr, swing de queima É swing do bem, swing da paz Dá pra pra galera É swing queima, nem como no casal Temporal De calor Tome um sorvete O tempo é bom para o amor No polo sul Tem vento frio Pra namorar Vem todo mundo atrás do trio Dejado sim Estou doidinha Pra te molhar Insolação Febre e paixão E a galera em cima Tira o pé no chão Vem paz Carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Vem Se joga, parece que vira só Carnaval Futebol Ei, ei Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Carnaval Futebol Se joga, parece que vira só Agora basta nem quebou 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 Vai, vai, vai Fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não tem terremoto Força no pé